A presidenta Dilma Rousseff autorizou o repasse de 15 milhões de reais para o fortalecimento da política de assistência a refugiados e imigrantes. A medida publicada hoje no Diário Oficial da União define que o investimento seja feito por meio de parcerias com estados, municípios, entidades e organismos internacionais. Os recursos também vão servir para consolidar uma rede de centros de referência e acolhida para imigrantes e refugiados.